Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Presta muita atenção neste vídeo, pessoal, é muito importante. Como vocês viram aí no título, sim, parcela dobrada. É, parcela dobrada. Quer saber se você tem direito? Se você vai ganhar 1.200 ou se você vai ganhar 2.400 ou se você vai ganhar 3.600. Presta atenção neste vídeo até o final. Outra coisa, você não é inscrito ainda não? Tá perdendo tempo. Já se inscreve aí nesse nomezinho, inscreve-se. Ativa o sininho, porque assim que você ativar o sininho, todas as vezes que o canal do Jefinho lançar um vídeo, o YouTube lhe notifica. Isso mesmo, compartilha, pessoal, esse vídeo com o máximo de pessoas. Essa notícia é muito importante. Outra coisa também, deixa o like para fortalecer o canal, fazer com que o canal do Jefinho cresça, cresça e possa passar para vocês muito mais conteúdos. Conteúdos seguros e 100% confiáveis. Beleza? Então, galera, segue aí no vídeo. Valeu! Sim, pessoal, presta muita atenção neste vídeo. É de suma importância. Como vocês viram ali eu falando anteriormente, teremos sim duas parcelas de uma vez só. Quer entender se você está dentro aí dessas duas parcelas de uma vez só? Assista este vídeo até o final. Tá bom? Vamos lá. Vou explicar bem devagar para que todos vocês entendam. Mas antes de adentrarmos em si aí no assunto, eu vou explicar para vocês qual lote vocês fazem parte. Presta atenção! Você que faz parte do lote 1, você recebeu a sua primeira parcela até o dia 30 de abril. Isso, até o dia 30 de abril. Você que faz parte do lote 2, presta atenção, você recebeu a sua primeira parcela no mês de maio. É isso mesmo. Você que faz parte do lote 3, você recebeu ali a sua primeira parcela entre o dia 1º de junho até o dia 4 de julho. Você faz parte do lote 3. Isso mesmo. E nós do lote 4, Jefferson? Nós somos... Quem nós somos? Vamos lá. Se vocês fizeram ali o seu cadastro no aplicativo do auxílio emergencial e no site do auxílio emergencial, entre o dia 17 de junho até o dia 2 de julho, que era ali o último dia para se cadastrar, vocês fazem parte do lote 4. Tranquilo? Então vamos lá para o que interessa. Presta atenção! Você do lote 1, do lote 2 e do lote 4 receberão duas parcelas de uma vez só. Isso mesmo que você ouviu! Duas parcelas de uma vez só. Então, se você recebe 600, você receberá 1.200. Se você recebe 1.200, você receberá 2.400. E se você recebe 1.800, você receberá 3.600 de uma vez só. Então, presta atenção se você vai ter direito. Você do lote 1, do lote 2 e do lote 4. Presta atenção! Você do lote 1, que ainda não sacou a sua terceira parcela, vocês receberão a sua terceira e a sua quarta parcela de uma vez só. Isso mesmo! Se você não sacou a sua terceira parcela, vocês receberão ali as duas, terceira e quarta de uma vez só. Você do lote 2, que ainda não sacou a sua segunda parcela, vocês poderão sacar a sua segunda e a sua terceira, de acordo com o calendário que eu vou passar já já. Calma aí! E você do lote 4, isso, que nem sacou a sua primeira, você não sacou ainda a sua primeira, então vocês sacarão ali a sua primeira e a sua segunda de uma vez só. Entendido? Então, presta muita atenção, pessoal. Se vocês ainda não sacaram essas parcelas, deixaram ela lá no aplicativo Caixa Tem, ou então sacaram 200 ou 300 e deixou o restante lá, vocês sacarão a sua próxima parcela de acordo com esse calendário que eu vou passar agora. Presta muita atenção, você do primeiro lote, você do segundo lote e você do quarto lote. Aqui o canal do Jefinho sempre passa tudo detalhadamente. Tiver dúvida, bota nos comentários. Ou volta o vídeo e assiste novamente. Chama aí a família para assistir o vídeo. É muito importante. Então, vamos para o calendário. Você do mês de janeiro. Está aparecendo aqui o calendário. O calendário de saque. Presta atenção, pessoal. Primeiramente, eu vou colocar aqui o calendário do depósito na Caixa Tem. Então, você pausa o vídeo agora. Olha o calendário aqui. Você vai pausar o vídeo e vai ver o dia que você receberá no Caixa Tem. É esse calendário aqui. Eu não vou dizer para o vídeo não ficar muito longo. Mas você pausa este vídeo, esta foto que está aqui. Este é o calendário que você receberá no seu Caixa Tem. Está bom? Agora, vamos para o calendário que você poderá sacar duas parcelas de uma vez só. Presta atenção. Você do mês de janeiro. É esse calendário aqui agora. O calendário de saque. Olha o nomezinho. O calendário de saque. Você do mês de janeiro, você vai sacar a sua parcela dobrada no dia 25 de julho. Isso. Amanhã. Sábado? Muito bem. É amanhã mesmo. Já presta atenção. Você do mês de fevereiro e do mês de março, receberão ali o seu pagamento duplo no dia 1º de agosto. Vocês ali do mês de abril, que nasceram no mês de abril, receberão no dia 8 de agosto. Você do que nasceu no mês de maio, dia 13 de agosto. Você do que nasceu no mês de junho, dia 22 de agosto. Você que nasceu no mês de julho, dia 27 de agosto. Você que nasceu em agosto, dia 1º de setembro. Você que nasceu em setembro, dia 5 de setembro. Você sacará ali duas parcelas. Você que nasceu em outubro e em novembro, no mês de outubro ou no mês de novembro, vocês sacarão ali o valor dobrado no dia 12 de setembro. E vocês do mês de dezembro, sacarão ali a sua parcela dobrada no dia 17 de setembro. Beleza? Entendido? Então, lembrando aqui, pessoal. Resumindo. De acordo com esse calendário que eu falei aí. Você do primeiro lote, que ainda não sacou a sua terceira, você vai sacar a sua terceira e sua quarta. Beleza? Tranquilo? Você do lote 2, que ainda não sacou a sua segunda parcela, você sacará a sua segunda e a sua terceira de uma vez só. Beleza? Você do lote 4, que não sacou ainda a sua primeira parcela, você vai sacar a sua primeira e a sua segunda, guerreiro e guerreira. Isso mesmo. Simples assim. Espero ter esclarecido a todos vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, tá bom? É de suma importância. Outra coisa, pessoal. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Se você não é inscrito, está perdendo tempo. Eu vou logo avisando. O canal do Jefinho é o único canal que explica detalhe por detalhe. Vocês sabem disso. Se tiver dúvida, coloca aí que nós vamos lhe responder. Tranquilo? Se não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa logo esse sininho para que o YouTube lhe notifique todas as vezes que o canal do Jefinho lançar um vídeo. Deixa o like, pessoal, para fortalecer o canal, para fazer com que nós do canal do Jefinho possamos levar essas notícias para todo mundo, para os quatro cantos do Brasil. Beleza? E compartilhe o vídeo. Esse é o meu pedido. Todos tenham um excelente final de semana. Pessoal que for receber agora sábado, a Caixa Econômica estará aberta. Beleza? Levem lá suas máscaras, o álcool gel, passa na mão, toma um banho de álcool gel e parte para a Caixa sacar o seu dinheiro. Tranquilo? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a vida de cada um de vocês, de seus familiares. Um forte abraço. Valeu, falou e fui!